Olá pessoal boa noite pessoal aqui é Marinho Neto hoje estou aqui com esse teclado da Multilaser Slim ele tem um talc suave ele é a BNT2 tá pessoal ele não é USB ele é com fio tá fio USB não é ele não é Bluetooth ele é com fio USB tá bom teclas silenciosas ele aqui tá disponível na cor preta modelo TC 213 pessoal esse aqui é o número mais vendido dentro do site da Amazon porque o preço dele é imperdível pessoal tá em promoção tá em oferta hoje tá com desconto imperdível aproveite e compre agora mesmo com frete grátis pessoal frete grátis se você for Prime vai estar disponível ao link para você se cadastrar no Prime 30 dias gratuitamente pelo meu link tá bom pessoal Windows ou Mac OS tá bom na cor preta teclado Multilaser tá pessoal no padrão ABNT2 tá certo passar mais informações aqui para vocês não quero fazer a preço só vou dizer que ele tá muito barato e que ele tá com frete grátis tá bom pessoal essa informação posso passar para vocês e deixa eu ver se eu posso mostrar aqui a escolha da própria Amazon tá inclusive a própria Amazon aqui entreguei para você lembrando que a compra totalmente segura aí no site da Amazon tá pessoal um frete grátis deixa eu consigo mostrar para vocês sem fatos a preço só um momento pessoal entrega grátis tá vendo aí pessoal então aproveite aí com preço aí imperdível pessoal eu vou passar mais detalhes para vocês aqui é só sugestão tá pessoal então deixa a gente aqui somente aqui somente o teclado marca Multilaser fabricado pela Multilaser esse modelo do teclado ele é TC213 ele tá disponível na cor preta ele tem altura do produto 2.5 cm largura do produto 13 cm tipo de conexão USB ele serve para plataforma hardware PC ele é material plástico ele é muito leve pessoal ele pesa apenas 0.36 kg as dimensões 43.5 por 13 por 2.5 cm muito leve 0.36 gramas modelo TC213 modelo Universal 7899838819693 deixa eu ver se consigo passar aqui o texto sem passar o preço ó teclado no teclado Multilaser Slim com fio USB tecla silenciosa na cor preta ele funcionei com Windows ou Mac OS tá pessoal Mac e OS tá bom tanto Windows como sistema operacional OS certo da Mac vamos dar aqui continuidade a sugestão a sugestão de hoje e aqui tem outros itens relacionados a teclado você pode ficar à vontade de pesquisar outros mas nenhum com preço campeão nenhum bate o preço desse teclado pessoal eu pesquisei aqui esse é o mais barato teclado tem alguns mais baratos é mas não supera a qualidade deste Multilaser tá pessoal e ele está com preço aqui imperdível ele é um indicado é o número mais vendido aqui dentro do site da Amazon tem outras marcas aqui eu não conheço né Multilaser já conheço vou passar aqui ó tem outras outras marcas aqui o Legipo A Prime também quando tiver Legipo A Prime é frete grátis tá pessoal esse aqui também é um dos mais vendidos esse aqui tá com desconto de 5% tem várias ofertas aqui tá pessoal Ah pessoal acho que eu esqueça tem as ofertas aqui aproveite qualquer uma dessas ofertas ó então como você pode visualizar tem calçados tem tênis câmeras ferramentas acessói para ferramentas meias e canecas personalizadas né ofertas em ferramentas mecânicas para construção e mecânica calçados calçados mac boot e boot r e pessoal muito bom pessoal boot r é excelente né dura aí anos eu tenho um uma bota boot r é um boot boot r é incrível como dura incrível então não perca pessoal as ofertas aqui ó desconto de 17% aqui nesses monitores tá vendo pessoal monitor e notebooks mas voltando ao a sugestão de hoje ela o teclado Multilaser padrão ABNT2 tá pessoal aqui tem um pouquinho na discussão vou ler para vocês super resistente dela para o seu dia a dia plugin play conexão automática conecta na entrada USB que ele já vai o seu computador seu notebook já vai reconhecer para usar para o uso tá pessoal perfil slim possui design elegante além de manter suas mãos em uma posição agradável teclas macias e silenciosas compatibilidade com Windows ou Mac OS modelo ABNT2 três imagens meramente ilustrativas tá pessoal conforme descrito aqui pelo anunciante e pelo fabricante aqui do produto né a vendedora é a Amazon mas quem fabrica é a Multilaser tá tem informações aqui da fabricante também tá vendo pessoal é tão bem bacana tem muita informação aqui peço para que você visite o site o link vai estar para compras vai estar disponível na descrição deste vídeo então não perca tá tá pessoal muito fácil basta clicar que você vai ser direcionado exatamente para este produto aqui para este teclado modelo TC213 tá certo pessoal bem tranquilo tem vários produtos aqui número um vendidos aqui dentro do site da Amazon basta vale a pena conferir tá pessoal pessoal já tem várias perguntas aqui ó funciona para TV Box sim funciona tá vendo pessoal já tem algumas perguntas respondidas aqui tá se a sua pergunta ele acabou USB tá pessoal então não precisa de pedir se sua pergunta não tiver aqui pessoal levando que para você receber necessário você cadastrar e-mail e senha para que você receba a resposta aí no seu controle todo a segurança e conforto aí tá pessoal necessário cadastrar e-mail e senha para que você se cadastra aí com o meu link que você vai estar me ajudando bastante tá pessoal e para você caso sua pergunta não esteja aqui lembrando que para que você receba a resposta necessário cadastrar e-mail e senha né tá certo tudo bem pessoal aqui são as avaliações 69 ou seja quase 70 porcento dos clientes avaliaram aí o produto com cinco estrelas olha aqui pessoal teclado da multilaser aqui não tem um as pessoas elogiando o bom custo-benefício tá pessoal muito legal muito legal tá vendo aí pessoal o padrão a bnt 2 a pessoa tem um bom funcionamento silencioso com preço é imperdível e frete graça só vai sair baratinho para você aí se você for um prime tá é passar um recadinho aqui o recado esse aqui pessoal é o link para que você adquira o produto tá esse aqui é o link se quiser tá me ajudando comprar o produto aí com preço imperdível você vai estar me ajudando vou ficar realmente muito grato aí se você puder me ajudar se não quiser comprar esse produto pode comprar qualquer um dos outros produtos através do meu link pessoal você pode comprar uma balinha para mim já vou ficar muito feliz muito agradecida a vocês e muito grato aí pelo carinho da audiência tá pessoal lembrando aí para que vocês que ainda por algum motivo não se inscrever aproveite agora mesmo momento se inscreva pessoal pois assim você vai estar me ajudando muito e você não paga absolutamente nada levando para se inscrever no canal inteiramente de graça tá pessoal você não paga absolutamente nada para se inscrever no meu canal e ajuda o canal imensamente você vai estar ajudando a levar esse vídeo aí para muito mais pessoas isso vai ser fundamental para o crescimento aí do meu canal tá bom pessoal pessoal esse aqui é o link para você assinar o prime bit já ter direito a elegível a frete grátis que a maioria dos produtos que estão elegíveis para prime você não paga a frete se for um produto prime e você pode estar perguntando mas o que é um produto prime eu vou mostrar aqui para você agora pessoal aqui pessoal esse produto aqui é prime tá vendo aqui ó esse aqui é prime então é frete grátis só deixa eu ver aqui o mais encontro a esse aqui é prime vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma ideia tá pessoal esse produto aqui é prime você vou mostrar para vocês que o produto os produtos para prime eles têm uma entrega grátis aqui ó entrega grátis então toda vez que ele tiver aquele selo azulzinho escrito prime ele vai estar elegido para frete grátis tá pessoal isso aqui é outra marca eu tô divulgando a mochilês aquela outra marca eu não conheço por isso que eu não tô indicando prova para vocês tá e essa e essa marca aqui ela tá com desconto de 13 porcento pessoal não quero mostrar o preço eu queria mais porque o preço tá junto desconto mas é 13 porcento pessoal desconto que a Amazon tá dando aqui nesse nesse teclado aqui a bnt 2 modelo 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 dele é o multilaser se aqui pessoal se tc-213 esse é o modelo número do modelo tc-213 tá pessoal só para ficar claro para vocês estão pessoal essa foi a sugestão de hoje aí espero realmente que vocês tenham gostado esse teclado deixa eu mostrar aqui mais uma foto dele para para que vocês tem uma ideia de como ele é bonito com preço e promoção oferta pessoal não não perca oportunidade compra o teclado esse teclado ele tá muito muito em conta o preço dele hoje com desconto de 13 porcento pessoal não perca essa oportunidade tá bom pessoal tô te ajudando a gente passando um produto que tá legítimo a frete grátis e com desconto de 13 porcento vai sair muito barato para você se eu duvido você encontrar um teclado da multilaser mais barato que o preço que tá aqui pessoal se você achar da multilaser eu eu realmente tiro o chapéu para você porque é difícil encontrar um teclado com desconto de 13 porcento é isso que eu quero dizer na verdade ele tá com desconto de 13 porcento e frete grátis você vai ganhar um super desconto de 13 porcento mais o frete grátis pessoal então veja como é muito vantajoso não perca essa essa vantagem excelente vantagem uma excelente oportunidade que você vai aproveitar agora eu tenho certeza que você vai aproveitar essa oportunidade de comprar um bom produto com um bom preço um bom desconto e frete grátis quem não gosta de frete grátis tá mesmo pessoal então pessoal essa foi a sugestão de hoje espero realmente que vocês tenham gostado lembrando aí que o canal amarelo neto pessoal canal da família brasileira desejo a todos que tem uma semana próxima abençoada fiquem todos com deus antes de eu me despedir de vocês peço aí para que vocês reafirmam e solicito por favor pessoal se inscreva inteiramente de graça você não vai pagar rigorosamente nada por se inscrever no meu canal e vai estar ajudando aí de forma gigante gigantescamente o crescimento do meu canal tá bom pessoal e não custa nada a vocês tá bom para se inscrever inteiramente de graça pessoal fiquem todos com deus tem uma semana próxima abençoada até o próximo vídeo boa noite a todos tchau tchau pessoal fique com deus até breve tchau tchau